E aí, cruzado, aqui é o DaRic. Sejam todos bem-vindos ao Crate. Tá bom, vem aqui, vem aqui. E aí, pessoal? Pera, 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 pera. Para, corra. Ah, demorei demais. Eu ia pular em cima do... Ah, não. Mano, que horas só aqui que a gente fez aqui no episódio passado. E quando eu falo a gente, eu não quero dizer eu e vocês, como eu sempre falo. Não. Teve uma pessoinha que veio aqui e me ajudou, que foi a Nougalzinha. Se vocês não viram o episódio passado, foi um episódio um pouco mais curto, né? Mais um de decoraçãozinho, assim, pra botar o coraçãozinho aqui da nossa praça. E ficou muito top. A gente pode até sentar aqui e ficar lendo esse livrinho. É. Muito top, muito louco. Eu recebi um aviso. Um aviso de um inscrito. Que eu tinha conseguido um item muito importante. Um item que só se consegue pegando no criativo ou com randômio. E eu tive a sorte, a extrema sorte de conseguir esse item. E, mano, eu fiquei muito feliz de saber que eu tinha esse item. Vocês sabem que item é? Não, não tem como saber, né, velho? Não tem como saber, mas eu vou mostrar aqui. Eu nem sabia. Tava largado ali no meu inventário. Isso é muito louco, mas é isso aqui, ó. Coin Gold Case. Que isso, velho? Como assim? Mano, isso aqui é uma forma de ouro pra moedinhas. Então a gente pode pegar uma barra de ouro e fazer nove moedas de ouro. Tão entendendo? É tipo assim, a gente pega ouro derretido e faz essa moeda, que é extremamente cara. Isso significa que a nossa farm de moedas aqui atrás, mano, tá com os dias contados. Porque vem aí a casa da moeda. Mas vamos testar antes, né? Porque vai que dá alguma coisa errada, vai saber. Então eu vou levar aqui na nossa central do Tinkers, onde eu já tenho ouro e prata aqui. Deixa eu tirar. Beleza, deixa eu ver aqui. Vamos testar com ouro aqui, ó. O ouro. E agora é só apertar essa alavanca e fazer moedinhas. Não funciona, velho. Eu não acredito. Pera aí, a prata. A prata deve funcionar, né? Não! Ah, não. Cara, então isso aqui não serve pra nada, né, velho? Eu acho que o modpack deu uma bloqueada. Mas seria tão legal que se, tipo, tu achasse no random, que é o único jeito que tu tente fazer isso aí, tu conseguisse usar, né, cara? Seria justo, pô. Pô, Create. Dá um help aí, pô. É? Eu tô pensando, em vez de fazer a casa da moeda, eu vou fazer o museu da decepção. Onde eu vou botar todas as coisas que me decepcionam no museu. Vai encher rapidinho. Bom, galerinha, a casa da moeda não vai... Na verdade é o seguinte, eu vou falar bem a real pra vocês. A casa da moeda seria uma coisa legal? Seria. Mas, é sério, essa farm aqui me surpreendeu. Aqui eu tô vendendo basalto, tá? Me surpreendeu porque, mano, tá dando muita, muita grama. Sério, é muito rápido. Então, sim, eu já posso dar uma desligada lá. Eu vou fazer isso em breve. Tem várias máquinas de compra ali embaixo do Arcanic Gold. Lembra daquela farm de Arcanic Gold? E as de poção, que compram umas paradinhas e tal? Eu posso ligar um pipe, puxando o dinheiro daqui pra baixo. E aí eu posso diminuir aquilo ali. Por que querendo ou não? Aquilo ali dá um lag. Catarizando muita parte do mapa, derrubando e gerando essas árvores gigantes. Então, é mais pra manutenção do lag mesmo, né? Pra dar uma melhoria aí. E eu estou fazendo isso. Eu tenho feito isso constantemente. Inclusive, mais uma das coisas que eu fiz aí de madrugada. Tinha uma farm de pedra aqui. Mas, pedra eu já tenho pra caramba no estoque. Pra que que eu quero uma farm de pedra lisa aqui? Aí eu botei esse cabo aqui, ó. E no outro vídeo eu mostrei pra vocês que eu tinha feito um ajuste aqui na compra do cobre. Porque eu não estou mais comprando cobre. Afinal, eu tenho cobre infinito. Eu fiz a mesma coisa no zinco. E tá aqui, ó. Aqui tá cheio de zinco já. Por quê? Porque zinco a gente também tem infinito, velho. Então, assim, a gente vai melhorando as máquinas que já existem. A gente vai fazendo o trabalho novamente. Sim, eu vou fazendo. Eu não tenho problema com isso. E eu vou melhorando cada vez mais a nossa fábrica central de máquinas. Mas, voltando ao assunto do vídeo. Nós iremos fazer, sim, mais dois tanques desse. É, faremos. São farms diferentes que tem que ser feita pra encher cada um desses tanques. Um deles é o de ouro. E o outro é o de redstone. Duas coisas que eu uso pra caramba. O ouro, vira e mexe, a gente precisa do ouro pra fazer várias paradinhas. E também no episódio 4, quando a gente começa a mexer com coisas mais tecnológicas. Que é pra chegar à lua, fazer chip e tal. Usa bastante ouro. E a redstone, cara. Redstone vai em tudo, né, velho? E eu, mesmo que não usasse muita redstone no modpack. Eu iria querer ter uma piscina infinita de redstone. Por que não? Olha, eu tava fazendo as marcações aqui. E eu marquei três tanques. Não só dois. Porque, na verdade, tem várias coisas que eu quero farmar mais. Hum, o níquel, o chumbo, o diamante, netherite e mais outros. Claro que não vai caber tudo nessa região. Aí, provavelmente, eu vou ter que fazer pra lá ou em outro lugar. Enfim. Mas, como aqui coube três, então tá de boas. E eu tô montando um beacon aqui agora. Só que, mano, montar e desmontar beacon é uma tarefa que requer alguns minutos. E a gente não tem minutos a perder. Então, eu vou colar um beacon inteiro e vou transportar eles com minecart. A gente pode fazer isso, né? Inclusive, a cavadora de poços que a gente vai usar tá usando essa ideia. Então, por que não fazer com beacon? Aí, pessoal. Primeiro poço. Trouxe energia aí, ó. Já tá girando aqui que nem doente. E vai, e vai. Na verdade, conectei no lugar errado. Eu devia ter conectado aqui embaixo. Mas não tá lento, assim. Não tá lento. Tá bom. Deixa quietos. No próximo eu conecto no lugar certo. Aí, pessoal. Segundo poço tá cavando. Só não pegar num fosso de lava tá ótimo. Tá ótimo. E é tão satisfatório ver isso aqui funcionar, cara. Olha, achou outra caverna. Olha lá meus outros sistemas lá, ó. Mano, eu não esvaziei os baús e agora tá cheio. Olha quanto item, velho. Parece uns peixinhos até. Porque a correnteza da água, tipo, tava em cima de tudo. E agora, tipo, eu tirei lá, ó. Que viagem. Tem que catar tudo isso aí na mão. Buracos cavados. Agora a gente tem que fazer as paredes. Certo? Estendi um pouco mais a rua aqui. Tem que botar uns postes, umas paradas. Sim, eu também tenho que fazer aqui, ó. Uma ponte. Não vou deixar assim, claro que não. Mas por agora, pra gente poder trabalhar. Eu deixei assim. Deixei aqui também o chão. Essa calçada, provavelmente, eu vou recolher um pouco. Deixar um pouco mais pra lá, né? Pra gente poder deixar um espaço maior aqui. E aqui tem uma outra área que a gente vai trabalhar também. Muito semelhante com aquela. Fazendo várias farms e coisas legais, né? Vários sistemas aí. Porque, sim, eu gosto desses tanques. E eu me propus a fazer. E eu vou fazer, né, velho? Eu vou fazer. Então, eu vou tacar aqui, ó. A mesinha. Vamos já pegar o esquemático aqui dos tanques. E vamos começar a trabalhar. E mais uma vez, me ajude, canhãozinho, a fazer trabalhos repetitivos. Ready! Tá bom? Agora a gente tem que botar o que ele usa aqui, né? Bom, galerinha. Eu acho que o canhão já tem tudo o que precisa. Vamos começar a focar no objetivo do vídeo de hoje. Que é farmar ouro. Não com aquele esquema que eu falei no início do vídeo. Mas a gente consegue transformar ouro em botas de ouro. É verdade. E vender por moedinhas. Cara, aí é uma coisa que dá muita grana, tá? Mas depois a gente aborda isso aí. Quando depois eu tiver já tudo cheinho. A gente primeiro tem que gerar 10 mil ouros, cara. Então, calma lá. Calma lá, galera. Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é ir para a mina. Nós precisamos de bedrock. É. Vocês lembram que eu tinha feito lá nos primeiros episódios. Nos geradores de pedra. Que faziam aleatoriamente pedras. Quando eles estavam em cima da bedrock. Em vez de fazer só com a cobostone. Porque o vanilla só faz com a cobostone. Mas, tendo a bedrock embaixo. Esse cara aqui trabalha de um jeito diferente. Então, eu tô pensando em botar... Cara, eu pensava em botar 4. Mas já que eu tô com tudo isso na mão. Eu vou botar tudo isso aqui que eu tô na mão mesmo. E quanto mais acelerar isso aqui. Quanto mais granito a gente conseguir gerar. Melhor. Porque daí vai encher o tanque mais rápido. Depois a gente vai tirar isso aqui daqui, né? Então, tá ótimo. Montei aqui. Tá? Agora tá bonitinho. Tem que ter o pack de ice. Esse aqui é o pack de ice. Só que a gente dá uma pulida nele. Ele fica assim, bonitão. Só botar 4 na crafting table. Ele já fica certinho. Tamo botando aqui. E agora, aqui deve tá. Ó. Cobostone de granito, rapaz. O sistema aqui de baixo está funcionando já. Botei aqui já os upgrades também. E gerou já muito granito. A gente tem que fazer um jeito agora. De transformar isso aqui em granito lisinho. O bonitinho. Aqueles que vem assim, ó. Vamos lá pra cima. O último passo é a fordada do Tinkers. Onde vai estar o ouro derretido. O passo anterior é esse. É o quê? É pegar a red sand, a areia vermelha. E lavar ela. Então a gente vai ter que fazer um lavador. Mas não pode ser um lavadorzinho comum. Eu vou fazer um lava jato, cara. Literalmente é um lava jato. Olha só como isso tá ficando bonitinho. Hum. Ok. Como eu tinha dito. A gente vai derreter as pepitinhas aqui, né. Então, as pepitinhas serão derretidas aqui. Aqui em cima vai ser onde vai lavar. Lavar o quê? A areia vermelha. Aqui já vai cair a areia vermelha. E vai ser lavado aqui, ó. Mas é o lava jato que eu falei. São quatro ventiladores. Que é o máximo que dá nessa situação, né. Quatro ventiladores vão lavar a areia vermelha. Dropando pra cá e tal. E aqui em cima, então, tem que tá moendo o quê? O granito. Mas tem que ser o granito lisinho. Aquele bonitinho, né. Padrão. Não pode ser o cobostone. Então ele vai ser moído aqui. Pra ele virar o granito não cobostone, né. O certinho, lisinho. A gente precisa de um lava jato também. Mas de lava, né. Então é um lava, lava. Lava, lava, lava. É. Já tá pronto aqui. Se eu botar o baúzinho ali, a gente vai começar a dropar muito item. Botei filtro já, ó. Depois a gente vai ter que botar um outro filtro aqui pra tirar uns gravetinhos que tem aí. Depois eu vejo o que eu faço esses gravetos. Ou toco fora, ou sei lá. Mas já tá tudo certinho. Legal. Tem que botar agora, é claro, as energias. Mas basicamente essa aqui é a forma de ouro. Olhando assim, ela mais peladinha, né. É bem simples, né. Claro, tem aquela parte lá embaixo. Não esquece disso. Eu acho que tá tudo certo. E o que mais me surpreendeu foram esses ventiladores. Que eu só liguei. E eles estavam todos pra direção correta. Eu não planejei isso, mas... Parece que a simetria ajudou. Que viagem, né. Ó. Esse aqui também tá pro ladinho certo. Esse aqui também tá tudo empurrando ali pro meio. Top, né. Aí eu botei assim, ó. Ficou até bonitinha essa farm, mano. Ela tem um formato de torre, né. Se eu tivesse posto isso aqui bem no meio, ia ficar bem um formato legal, bonito. Mas ela é provisória, né. Ela só vai funcionar um tempo até a gente encher esse tanque aqui. Que inclusive já está bombeando pra cá, ó. Que aí, teoricamente, transporta o líquido para cá. Só que eu não sei se ele vai conseguir tocar direto aqui no hose pulley. Porque ele põe pra inventários aqui automático, né. Tô botando aqui o output. Hum. Aqui. Eu não sei se ele vai fazer. Mas vamos começar a gerar o ouro primeiro pra depois a gente ver isso aí. É só trascar esse cara aqui que tá cheio de granito. Pra ver a mágica acontecendo. Ou eu chorar, né. Porque pode ser que tenha alguma coisa errada e dê treta aí. Vai lá. Olha, ó. Dropando muito, muitos blocos. Caraca, bloco demais. Eita, pega. É que tava lotado, né. Olha lá. Tá caindo lá embaixo. Já na mesma velocidade. Porque ele tem um tempo, né, de processamento. E esses caras aqui deveriam estar moendo. Não, eu acho que eles estão pro lado errado. Pera aí. Aqui é fácil de arrumar. É só a gente botar pra cá. Aí. Agora tão moendo. Ou não tão moendo? Tô moendo, tô moendo. Tá ali, ó. Areia vermelha. Beleza. Agora ele vai lavar. Caraca, parece bug visual. Tipo, ele cai. Parece que ele cai granito junto, mas não. E, em teoria, aqui vai ficar alguns sticks, né. Que eu tenho que pegar algum deles pra poder fazer no filtro ali. Ó, os sticks. Mas tá caindo muita areia. Em teoria, cai aqui, então, as pepitas, né. E já tá caindo pra cá. Ó. E aí tá o nosso ouro, velho. Tá o nosso ouro aqui, rapaz. Que tá bombeando pra cá e tal. Tudo como eu planejei, então. Sem choro hoje. Mano, sem choro hoje. Caraca, velho. Sem bugs. Sem tretas. Que é isso, mano? Que estranho. Parece que eu gosto um pouco de treta. Caraca, maluco. Ele põe pra fora mesmo. Eu nem precisei botar pump pra cá. Que top, mano. Olha, ó. Já tá o nosso primeiro ourinho. Saindo ali pela boquinha. Tá, que legal, velho. Eu tenho que dar uma olhada pra ver se eu acho algum gargalo. Se eu posso melhorar alguma coisa, né. Ó, por exemplo, as Crushing Wheels. As Crushing Wheels tão acumulando muito granito ali. Eu não sei se é porque tava cheio, né. Eu tenho que esperar um pouco de chegar na homeostase. Quem estuda biologia sabe o que é isso. É um ponto de equilíbrio. Só que normalmente isso acontece no teu corpo, né. Enfim. Pra chegar num ponto de equilíbrio onde não tinha lotado isso aqui, né. Como veio tudo de estoquetão, como diria minha mãe. Aí pode ser que é por isso que acumulou, né. Mas talvez não precise arrumar nada. Assim já tá legal. E é. Funcionando aí. Um dos gargalos que eu notei foi aqui nas Crushing Wheels. Tava ficando muito granito parado aqui. Então eu liguei mais duas Crushing Wheels. Diz um sistema meio de olho louco aqui, ó. Né, vai entrar aqui nesse barril. Aí ele vai dividir pros dois lados. Eu espero que ele divida igualmente pros dois lados. Senão eu vou botar uma quantidade de X aqui. Tipo, sei lá. 24. 24. E aí puxa o resto por aqui. Porque eu botei um pipe de extração. Em teoria ele deveria trazer pra esse cara aqui. Eu não sei se vai acontecer isso. A gente vai ver. E aí os itens vão cair ali em cima daquela grade. Aqui e aqui. Como tem ventilador empurrando. Eles vão acabar se afunilando aqui. Pelo menos é o que eu espero que aconteça. Mas pode ser que dê errado, né? E aí a gente vai ter que resolver isso de outro jeito. Vamos botar aqui o Ender Chest no lugar. Pra receber. E vamos observar agora o resultado dessa geringonça que eu inventei. Nossa, de novo, mano. Muito granito. Vamos lá. Ó, caiu. Hã? Pera, pera, pera. Agora essa coisa tá puxando? Ah, não tô entendendo nada. Como assim? Ou itap... Não. Quê? Ué? Os pixels daqui tá empurrando pra lá, mas... Tipo, esse ventilador ganha empurrando as coisas pra aquele canto. E aquele ventilador ganha empurrando as coisas pra esse outro canto. Tá, né? Pessoal, eu acho que eu consegui arrumar o problema. Olha só. Mano, mas foi um trampo. As três Crushing Wheels e tal. Aí tava empurrando pra cá. Beleza, vamos respeitar a vontade dos ventiladores. Ok. Aí eles ficam aqui. Quando eles se tornam pepita ou então gravetinho. Esse outro cara aqui pega, ó. Ele tá com filtro, tá vendo? Ele vai pegar a pepita e o gravetinho. Vai tacar aqui pra cima. Aí aqui tem um extrator. Eita, pega. Tem um extrator aqui, ó. Pra poder tirar esses dois itens e mandar pra onde? Pra esse barril. Mas está cheio. Ou seja, aqui não está dando conta de derreter pepita tão rápido. A gente precisa de mais espaço. Mas isso não é grandes problemas, né? A gente pode aumentar a fornalha do Tinkers pro lado. Pra caber muito mais pepitinha. E aí encher o nosso tanque aqui bem mais rápido. Então, só aumentar aqui agora e é GG. Beleza, eu aumentei aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Se não, eu vou aumentar mais ainda pros lados. Pra bate, pra onde eu quiser, né? Mas é muita pepitinha agora, velho. É muita pepitinha. É, tá enchendo aqui, ó. Mas também é porque tinha bastante no barril. Caraca, maluco. Olha isso. O barril continua cheio. Deve ser porque estava armazenado aqui em cima. Vamos ver, mano. É, não, não, não. Eu acho que ele vai conseguir derreter assim em tudo. Mas é só questão porque estava acumulado, né? Então, vamos deixar aí e vamos esperar. Porque já está enchendo. E está enchendo bem pra um caramba. Muito mais rápido que as outras farms. E outra que também está enchendo bem pra um caramba. Que eu não mostrei hoje ainda. É essa aqui. Olha onde já está o latão, velho. Também, né? Com 5 batedeiras na velocidade máxima. Não tinha como ser tão lento isso aqui. Qual que é o dourado mais bonitinho? O do latão ou o do ouro? Hum. Deixa aí nos comentários aí. Bom, cruzada. Objetivo dado. Objetivo cumprido. Lembrando que ouro será usado bastante no capítulo 4 pra fazer os chips. Então, já estou me adiantando aqui pra deixar certinho. E a gente pode fazer uma boa fábrica de cenoura dourada com isso aqui, né? Porque tem como derramar o ouro direto na cenoura. E aí fica cenoura dourada. Então, essas peças no upgrade a gente faz quando a gente tiver os 10 mil do líquido. É isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido. Um abraço. Fui.